Mãe de maluco é o nosso pedaço, vai lá falar, muito bem tá mal Ninguém tá chancando, ninguém tá entendendo, muito bem bem tá mal Tá de mim, te doido, te doido, te doido, Alex Elba Tá de mim, te doido, te doido, a Sanzel Mãe de maluco é o nosso pedaço, vai lá falar, muito bem tá mal Mãe de maluco é o nosso pedaço, vai lá falar, muito bem tá mal orona ou ou Putem no final pao logo Ai, 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 senhor, meu coração Cuidando então, o que eu tô dando, eu tô nacause Cora, 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 cora! Cora, 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 cora! Cora, cora, cora! Tchau, tchau.